Pimenta gota, essa é muito ardida, muito... Fala aí galera, beleza? Eu sou o David Mazay. E eu sou o Amorita. E o desafio de hoje, quem deixou, foi do canal O Comedor. Ele desafiou. David, te desafio a comer chocolate com pimenta, gente, ó. Esse chocolate maravilhoso que eu já imaginei, que eu vou tacar a pimenta gota, que a gota é muito ardida. Então bora pro desafio, sem enrolação. Já deixe seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo e deixa mais desafio aí pra eu fazer, beleza? Então bora, eu vou derreter esse chocolate aqui nessa vasilha aqui e depois eu vou colocar pimenta. Então bora lá, segura aqui, ó, a vasilha que eu não li. Chega mais perto da pimenta, pessoal, tipo aí. Ok? Chega mais perto da pimenta. Bom, gente, vou colocar o chocolate aqui. Eu abro com a faca, não sei nem abrir esse negócio aqui direito. Não, David, já abriu aqui. Cuidado com o dedo. Aí, já abri. Ó, gente, eu vou colocar o chocolate aqui. Depois eu vou misturar com a pimenta. E ela falou que vai ser hardcore também, que ela é doida, que ela vai experimentar esse chocolate ardido. Quero ver ninguém chorando depois, hein? Aí, eu vou jogar assim, ó. Pimenta assim, né, gente? É. E vamos derreter. Aí, eu preciso. Um pedaço. Então, a gente vai derreter aqui no micro-ondas. Beleza? Ela tá vendo meu micro-ondas. Derreter aqui. Ó, eu vou acelerar um pouco o vídeo. Até passar... Até derreter ali o micro-ondas, beleza? Derreter o chocolate. No caso, o micro-ondas não é pra derreter não. Só o chocolate. Vai, derreter pra caramba, Nuno. Vai não. Vai sim. Vou me tapar um pouco, hein, Miss. Não, aí eu vou fazer assim. Primeiro... Não, ainda não. Não, ainda não. Deixa eu ver. Ai, guia. Ai, que ropa. Cansei de me apegar. Fica só que é melhor sem me apaixonar. Vamos abrir. Já tá derretido ou derretido? Então, a gente já derretiu o chocolate Shreddles. Como de uso o Giovanni lá do Calai. Aqui, ó. A gente já tá derretido, né? Eu vou colocar a pimenta. Eu acho melhor derreter mais. Que dó. Que dó, né, Nuno? Eu ia vou pôr a pimenta aqui, gente, ó. Ai, né? Pimenta gota. Essa é muito ardida. Muito. Ardida? Muito ardida. Muito ardida. Gente, vocês inventam fazer cada coisa, entendeu? Eu acho que eu vou esquentar mais um pouco, porque eu acho que não derreteu muito, não. Amanhã, amiga, Saminha. Não derreteu ainda, mas vai derretido. Gente, enquanto isso, vocês já deixam o like aí, ó. Não esquece de deixar o like. Eu tava nesse botão aí embaixo, aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e deixa o like, deixa mais desafio pra eu tá fazendo, beleza? Toda semana tá sendo desafio novo, então compartilha esse vídeo, se inscreve e tudo mais. Beleza? Agora vai derreter. Ó, gente, ó. Já derreti o chocolate, ó. Tá vendo? Coloquei pimenta. Eu pensei que ia ficar bem mais derretido. Tentou, David? Tentou. Hum, deixa eu ver. Ai, que dó. Ai, que cheiro é esse, horrível. Ai, eu vou beber, eu só vou comer o céu um pouquinho ainda, gente. Tá bom. O chocolate pimenta. Ó, gente, tá bem derretido. Igual a novela, né, David? Ele é igual a novela. O chocolate pimenta. Ó, gente, tá bem derretido já. Mas tá muito quente também. É que o cheiro é esse horrível. É, o cheiro da pimenta, né, que é muito forte. Tá vendo, gente, como tá forte o cheiro e eu vou sofrer. E a Ana Luisa quer ser doida também, a Folk vai experimentar um pouco. Então, a gente já tá vendo, não tô maltratando a criança. Ela que quer experimentar. Quer dar de novo, cara. Aí, gente, já tá bem derretido, ó. Tá vendo? Vamos ver no que vai dar. Minha pressão subiu. Olha, gente, até que tá ficando bonitinho, ó, o chocolate. E eu já deixo a água aqui, hein? É, eu já deixo a água, a água faz arder mais ainda. Então, bora sentar aí. Você é louco? Ai, que cheiro de pimenta. Deixa eu ver se tá dando pra mim ver, Lidia, direito. Tá dando pra mim ver? Tá dando. Tá, né? Então tá, senta aqui do lado aqui pra você sofrer também. Ai, eu tô sofrendo. Tá dando pra ver mesmo, né? Uéu, uéu. Ai, errou de gravação aqui, caindo a câmera aqui. Gente do céu. Tá, então bora lá experimentar. Para de cair o celular, doido. Olha aí, gente. Vamos ver, gente. Agora vai sofrer demais. Olha aí. Quer experimentar primeiro? Não, mas você primeiro. Por que eu? Vai logo. Ó. Olha, gente, tá bonito, ó. Vai logo, Deus. Vamos ver como que tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, gente. Se arder minha boca, eu vou ficar muito grana. Vai arra dentro aí, que eu coloquei pra mim pra também. Tá boa? Tá bom, David. Tá bom. Ficou horrível. Ai. Tá deixando muito só com o dedo. Não ficou horrível não, tá gostoso. Tá doce só que tá dentro. Come só um pouquinho, assim, ó. Dá um pouquinho no meu dedo. Deus me livre. Só no dedo? Olha pra câmera, pessoal, olha essa cara. Tá ruim? Tá bem ardido, hein, gente. Tá louco? A água faz arder mais ainda. A gente tá bem ardido, bem ardido, mesmo. Tá bem ardido. Não tem nem leite pra fazer para a jardim. Olha, gente, ó. Ela tá sendo bolha aqui. Olha, gente, tem que ver que é ar de cor e mesmo... Mesmo tá ardendo. Eu vou colocar assim, ó. Cadê a água? Tá ardendo, hein. Tá ardendo, então. Quer experimentar mais um pouco? Não, eu vou morrer. Você é louco? Só mais um pouco, Ana Luísa. Obrigada. Toma. Toma aí. Vai passar bastante o dedo, né? Isso. Mas você não passa nada na boca? Tá ardendo, né, meu amor? Não esquece de deixar mais desafio, deixar seu like ali. Entendeu? Vocês viram que eu coloquei bastante pra experimentar o outro aqui, nós é maluco. Maluco doido. Vai, vai lá. Vamos usar uma colher? Gente, perdeu completamente o gosto do chocolate bom, viu? O chocolate não ficou bom, viu? Ficou muito ardido. Olha só. Tá ardendo muito. Quer mais um pouco, Ana Luísa? Quer? Não, você não vai dar pro Vitor, não, que ele vai ficar chorando. Não, ele que pediu. Não, não é pra dar. O Vitor tá ardendo, não é pra pegar. O Vitor, o chocolate tá ardendo. Come você. Gente, ela quer dar pro menino de 4 anos, o moleque vai ficar chorando lá. E ele chora só de fazer assim, ele tá chorando. Vem Ana Luísa, só mais uma colher, meu. Olha, que delícia. Não quer mesmo? Ah, você não é muito arco de cor, então? Olha, gente, o que vocês acham? Ela tá regando aqui pro desafio. Ai, mas tá ardendo demais, hein? Pimenta à gota é horrível. Gente, o chocolate e óleo queijamante negro é forte. Mesmo assim, o gosto não tá bom, meu. Pensei que ia ficar gostoso, só que ardido. E ficou ruim e ardido demais. Mas bora lá, que mais é doido. Uma bolacha também, hein, David? Não pode beber água. Posso sim. Você não pode desaguar, não pode. Posso sim. Não pode beber água. Ah, gente, não deixa nem o bebê água. Ela pode. Ah, você pode beber? Eu posso. Eu sou criança. Ah, criança, né? Ah, é. Vai, não. Dá uma boca e ganha. Abre a boca. Não. Não, não. Não come na frente da câmera, pro pessoal ver. Mas passa o dedo assim, Ana Luísa, assim, ó. Eu não. Ah, top. Não. Você não falou que comer mais um pouco? Já. Então tá? Vou cantar uma música. Eu vou quebrar a sua pimenta ardida. Olha, gente, eu tô quebrando. Ela é louca. Dá licença. Pare de cortar a pimenta que eu vou falar pro seu mãe. Nossa, eu não vou ficar me fazendo raiva na frente do vídeo, não, hein. Eu vou jogar tudo na sua boca essa pimenta. Minha mãe já chegou, tá? Calma, gente, ó. A gente não faça em casa que fica horrível, hein, né? Eu não gostei. Olha, a gente come tudo. Ardeu, ardeu muito, hein. Gente, não faça em casa. Pede por Deus. Passei chocolate na boca dela. Ela não deixou beber água também, ó. Vai, Beto. Então, gente, se você gostou do desafio, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo, beleza? E deixa mais desafio aí nos comentários pra fazer na rua ou desafio pra fazer em casa mesmo. Pode ser o que vocês quiserem. Beleza? Tá dando calor. Então, gente, ó. Deixa muito, 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 muito like. Beleza? E é nóis e valeu supor que você tá fechando esse vídeo até o final. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Gente, será que tá muito apertado? Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz.